Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Decoração de Casa o assunto é acessórios para banheiro. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? Quando se trata de montar ou decorar uma casa, a primeira coisa que nós pensamos é nas mobílias, não é mesmo? Porém, a gente não pode deixar de fora outra parte muito importante, que são os acessórios e utensílios. E pensando nisso, o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre os acessórios para banheiro. Pra começar, eu vou te dar três dicas muito importantes na hora de escolher os acessórios para o seu banheiro. E a primeira delas é que é muito importante que a gente lembre que o banheiro é um lugar mais úmido. E por isso é necessário que na hora de escolher os acessórios, a gente pense em um material mais durável com mais qualidade. A segunda dica vai para a combinação de cores de acessórios com o restante da decoração do banheiro. Então se você ali quer manter uma decoração mais rústica ou mais moderna, é legal que os seus acessórios combinem com essa decoração para que eles se conversem. E a última dica vai para a kit de bancadas. Além de serem bem práticos e funcionais, eles geralmente compõem a decoração e são bem completinhos, vindo com porta-escovas, saboneteiras e potes multiusos. Além disso, no momento de escolher seu kit, é importante que você preste atenção no restante da decoração, para que, como eu falei antes, elas se conversem. E agora vamos falar um pouquinho sobre os acessórios que são imprescindíveis você ter no seu banheiro, como por exemplo um tapete, daqueles que a gente coloca em frente à pia ou em frente ao box, pois dessa forma você vai garantir a segurança e o conforto térmico após sair do banho e vai evitar que o chão fique molhado após lavar as mãos. Outra dica é o tapete para box, pois desse jeito você vai garantir a sua segurança para que na hora que você passe sabonete ou shampoo, você não acabe escorregando e se machuque. Um outro acessório que é muito essencial é a lixeira, como vocês já sabem. E uma dica é você utilizar as lixeiras basculantes, pois dessa forma você vai priorizar a praticidade no seu banheiro. Outra dica são os cestos de roupas sujas, que apesar de muita gente ainda não ter aderido, é muito legal, pois dessa forma você vai armazenar as roupas nesse cesto após tomar banho sem precisar ficar indo o tempo todo levando eles até a lavanderia. E quando você terminar, você pode levar o cesto inteiro. Um outro acessório que na verdade já vem nos banheiros é o suporte para papel higiênico. Mas se você quiser ali modernizar a decoração ou brincar um pouquinho com ela, você pode optar, por exemplo, por um suporte de metal ou até mesmo por um suporte de crochê e pendurá-lo na parede que vai ficar super legal. E falar em praticidade e funcionalidade, uma dica muito legal é você ter sempre um suporte para produtos de limpeza. Você pode optar por um suporte desses de metal que a gente coloca na parede, por um suporte de vidro ou até mesmo por nichos. Vai ficar super legal no seu banheiro, sem contar que vai ser bem mais prático na hora de você, por exemplo, lavar os cabelos. E por último, o acessório que eu já falei antes, que são os kits de bandeja. Você pode optar por comprá-los separadamente, comprar apenas a saboneteira, comprar ali o porta-toalha. Tudo vai depender do que você está procurando, mas o mais legal é que você compre esse kit completo, pois dessa forma eles vão ficar padronizados e vão ficar muito bonitos na decoração. E se vocês quiserem optar, por exemplo, por ali deixar o seu banheiro mais completinho, principalmente para quem gosta de se maquiar, pode comprar aquele suporte de acrílico, um espelho de aumento, entre outras coisas. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender quais são os acessórios essenciais para você ter no banheiro e como ali você pode combinar eles com o seu banheiro. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.